Agora, saúde é que entra em pauta aqui no Ver Mais. Hoje nós vamos falar de uma doença que mata mais de 240 mil pessoas de todas as idades por ano, só aqui no Brasil. É a sepse, mais conhecida como infecção generalizada. Esse é o tema, então, desta quarta-feira no quadro Fala Doutor. E quem está aqui para conversar com a gente sobre a sepse é o médico intensivista Milton Caldeira. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutor, vamos então explicar para o pessoal de casa a sepse. É um tema que quando a gente fala infecção generalizada, a gente já consegue entender um pouquinho mais. Agora, a sepse é uma doença desconhecida, apesar de matar muita gente, né? Explica para a gente o que é essa doença. É conhecida desde a época de Hipócrates, né? A tradução literal de sepse, que é a palavra grega, significa putrefação, apodrecimento. As infecções, qualquer uma delas, pode evoluir para esse quadro de putrefação. Então, a sepse atualmente é considerada como uma infecção com uma resposta do nosso organismo desregulada a essa infecção. Então, por exemplo, a gente pode ter uma pneumonia e ficar curado daquela pneumonia com uso de antibiótico-terapia, que é o mais usual de acontecer. Entretanto, essa mesma pneumonia, ela pode evoluir para um quadro de sepse. Quer dizer, você tem uma pneumonia, você tem uma resposta anormal do organismo que evolui para esse quadro de sepse. Que é, começou com a pneumonia, mas que vai acontecendo falência, disfunção dos diversos órgãos do organismo, do coração, do pulmão. Você necessita, então, uma intubação traqueal para ajudar a oxigenação, dos rins. A pneumonia pode causar uma insuficiência renal, e daí você precisa de diálise, uma máquina especial para fazer a limpeza do sangue. Então, sepse é uma infecção desregulada, causada por uma infecção. Tá, e o que é que causa a sepse, doutor? Infecção. A infecção é que causa ela mesmo? É. Infecção, entretanto, se a infecção for detectada precocemente, então, a ideia da campanha de sobrevida a sepse, que é a que nós estamos falando hoje, né? Hoje, inclusive, eu vou pedir para o pessoal mostrar o banner aí para o pessoal de casa. É mundial, essa campanha é mundial. Quarto ou quinto ano dessa campanha. Por quê? Porque se você está atento a um quadro infeccioso e diagnostica precocemente, dando antibiótico precocemente, pouco provável que evolua para a sepse. Então, a pessoa, o leigo, tem que ter noção de que eu estou mal, estou esquisito. Então, qual é o quadro clínico de sepse? É o quadro de uma infecção. Eu estou com febre, a frequência cardíaca está elevada, eu estou com a frequência respiratória elevada, eu estou com... estou ruim, estou confuso, eu estou com desconforto abdominal, eu diminuí a minha quantidade de urina, eu fiquei equitérico, amarelo, significando que o fígado não está funcionando direito. Ah, é o amarelamento da região dos olhos. Então, você vai juntando vários fatores, a minha pressão está baixa, isso é um quadro... Então, você vai juntando vários fatores, o paciente está séptico. Mas o ideal é, antes de haver essas difunções orgânicas, que se tem o diagnóstico, e o mais precocemente possível, a recomendação é dentro de uma hora do diagnóstico. Então, você vê a logística disso. A pessoa tem que chegar no hospital, em uma hora da suspeição de sepse, porque o diagnóstico vai ser só depois, a posteriori, você fazer uma dose de antibiótico-terapia. E com isso você consegue reduzir drasticamente a mortalidade. E como a gente viu, ali são muitos os casos de mortes que são causadas pela sepse, né, doutor? Agora, você falou desses sintomas, mas qual que é a hora, de fato, de sair de casa e falar não, eu preciso procurar um médico, eu preciso ir até um hospital, uma clínica, para tomar as devidas providências? Então, quando houver dúvida, né? Quando a pessoa se sentir mal, porque se sente mal, e se sente mal diferente do infarto agudo do miocárdio. O infarto agudo do miocárdio mata menos que sepse. Por quê? O infarto agudo do miocárdio, a pessoa sente uma dor excruciante, torácica, e ela vai correndo ao pronto-socorro. Então, chega muito rápido no pronto-socorro. A sepse não, ela vai se sentindo mal aos poucos. Vai se sentindo mal. Ah, é gradual. É gradual, vai se sentindo mal. Então, o paciente séptico no pronto-socorro é aquele que está no corredor, que ele está no leito, e ele não está incomodando. Ele não está gritando de dor. Ele está ficando mal. Ele está ficando mal. Ele vai definhando aos poucos. Ele vai definhando, acho que a ideia é essa, a palavra é essa, ele vai definhando aos poucos. Vai ficando com disfunção, vai ficando com confusão mental. Em idoso, é muito comum, como quadro de sepse, alteração do nível de sensório. Quer dizer, o idoso que até então estava bem, mas começou a ficar confuso, febre um pouco baixa, que idoso não faz comumente febre elevada. Alteração de pressão também. Faz alteração de pressão. E no idoso, bastante comum, alteração do sensório, alteração do nível de consciência. Então, nos idosos, prestar atenção bastante nisso. No nível de consciência. E quando tiver dúvida, é buscar o serviço médico. Porque daí, com exames complementares, por exemplo, lactato, que é um exame que marca se está chegando oxigênio aos tecidos adequadamente, ele vai estar elevado. Então, é um exame simples de ser feito, e dá uma dica muito forte de que algo está muito errado no organismo da pessoa. Fazendo com que o médico tome a intervenção. Aí, a partir disso é que vai vir o tratamento, né? Que é antibiótico, terapia e hidratação venosa. E retirar, se for necessário, um abscesso, um apêndice perfurado, um empiema, que é pus na pleura, uma colisistite perfurada, né? Quer dizer, retirar o foco infeccioso, dar antibiótico e dar... O tratamento é simples, entre aspas. O difícil é o diagnóstico. O difícil é o diagnóstico. Então, é chamar atenção para a precocidade, tanto que deve estar escrito no banner, né? Pense em sepsis. Pense. Pense. Pode ser sepsis? Pode ser sepsis. Pense em sepsis. Esse banner é mais para o pessoal de saúde. Pense em sepsis. Porque se você pensar, você vai fazer o teste para afastar. Ou para confirmar. Pense em sepsis. Doutor Milton Caldeira, então, falando sobre sepsis aqui no Verbais. Muito obrigada pela sua entrevista e pelos esclarecimentos também, doutor. Obrigado. Vou ser.